Hoje eu vou jogar a nova Naruto Jedi, mas a cada 3 minutos eu vou receber um modo mais forte. Porém a vida não é só um mar de rosas, né minha gente? Nesses 3 minutos eu vou estar lutando contra um boss, e a cada 3 minutos eu vou receber um modo mais forte e lutar contra um boss mais forte. Então vai ser muito difícil e muito massa. Bom Paulo, aparentemente a gente tá aqui no mundo de Naruto, né mano? E se eu não me engano, isso daqui é Naruto Jedi, velho. O que você acha? Percebi, cara. Mano, o que você tá tomando dano, velho? O que aconteceu com você? Eu tô cargada de fome aqui, meu. Você tá com fome? Fome, é. Mano, o que é isso, mano? Mano, tem um seer aqui na nossa frente, velho. Oxi, ele dropou uns negócios aqui, Paulo. Calma aí. Calma, calma, calma. Ele dropou um livro com o Nai. Pega, 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 pega. Recurso. Aí, comida, Paulo. Comida, comida. Foi bastante? Foi, foi. Cara, safe. Ah, safe. Mano, olha aqui. Ele deu um livro, mano. Vou abrir esse livro aqui. Vocês estão no mundo de Naruto... De Naruto. Mas a cada três minutos vocês ganham um modo mais forte. Porém, a vida não é fácil assim. Pois nesses três minutos vai ter um boss. Se vocês conseguirem derrotar todos os boss, irão se tornar os ninjas mais fortes de todos. Então se esforcem para conseguir cumprir todos os desafios e se tornarem os ninjas mais fortes da Naruto Jedi. É, Paulo. Então eu acho que a cada três minutos a gente vai ganhar algum item, alguma coisa assim. E nesses três minutos vai ter um boss. Cara, mas eu não tô vendo Deus Supremo por aqui nem nada. Eu não ganhei moda. Eu tô... Mano, eu tô cru aqui, tá ligado? Não, eu tô... Uuuuuh! Olha aqui, olha aqui. Caraca, eu ganhei um também. O que você ganhou? Mostra aí, mostra aí. Ganhei um Mangekiro Sharingan Supremo, cara. Cara, olha aqui. Eu ganhei o Sanin dos sapos, velho. Nossa! Mano, é o Sanin dos sapos, velho. Olha isso. E esse Sanin dos sapos, o bom é que ele vem com uma roupinha também, mano. Cara, agora eu tô forte, velho. Só que a questão... Nossa, eu tô forte por... Olha atrás, olha atrás! Nossa! O primeiro boss sumiu. Mano, sumiu não, né? Surgiu. Primeiro boss surgiu. Bom, Paulo, a gente tem três minutos. Vamos tentar matar esse boss aí então, velho. É, agora eu acho que dá. Tá, tá, dá. Acho que dá, velho. Acho que dá. Aí... Ai, mano, calma, calma. Ela dá dano? Calma, ela dá dano. Ah, mano, mas ela não vai peitar a gente não. Ela poupou em você. Não vai? Ela não vai peitar não, até porque o meu modo tem um regen bem bom, mano. Olha isso. Mano, a Kurama vai de bala, Paulo. A Kurama vai de bala, mano. Ah, eu amo, cara. GG, mano. Não faz demais. Não, GG, GG. Mano, já fui aí, só que eu acho que ainda não passou três minutos, cara. E ainda ganhei outra Kurama, mano. Ih, rapaz! Ah, bom. Eu ganhei esse modo aqui pelo fato de eu ter derrotado a Kurama. Porém, eu vou jogar fora, mano. Eu não sei se eu posso usar, tá ligado? Até porque, bom, não foi o Deus que deu. Vai saber ele fique bravo. É, vai saber ele fique bravo. Então, é. O Paulo, vamos fazer o teste pra ver qual o modo é mais forte, mano? Vamos, mano. Cara, porque a gente derrotou a Kurama muito fácil, mano. Eu não sei se... É? Então, não passou os três minutos, mano. Então, vamos lutar eu e você, velho? Bora, bora. Na mão ou na final? Na mão, na mão. Dos cria. Na mão. Beleza. Um, dois, três e bora pro PVP on Fire. Quando você estiver quase indo de bala, você avisa, tá ligado? Quando você estiver, tipo, com uns dez de vida, mano. Porque eu não quero te derrotar, né, velho? Bom... Mano... E aí, Paulinho? Caramba! E aí, Paulinho? Ah, eu tô... E aí, Paulinho? O que que tá acontecendo com você? O que que tá acontecendo com você? Você tá tomando um robô combo, um robô combo, muitos combos... Meu Deus, mano. Meu Deus do céu. Paulo. Cara, eu tô com trinta de vida ainda. Trinta? Meu Deus. Eu tô com a vida cheia ainda. Aposentado é isso mesmo, né? Nossa. Mano. Nossa, Paulo, tu não clica, velho. Caraca, mano. Você não clica, Paulo. Não clica, mano, não. Nossa, você não... Parece que ela tá doendo. Nossa, você não clica, mano. Tá, agora eu falo. Minha mão cansou, Paulo. Minha mão cansou. A minha também, você acha que a minha não? Mano. Ó, eu tô com 15 de vida. 15? Beleza, Paulo. Eu ganharia, tá? Porque você não tá tirando nada de vida meu. E é, Paulão. Putz, calma. Eu tô com 14. Nossa, eu tô com nada, velho. Fazer o quê? Nossa, é? Eu tirou esse tapinho agora. Não, não. Agora eu fiquei com 14, cara. Porém, Paulo, eu acho, sendo bem sincero, na Tru, não passou esses minutos ainda, mano. Eu acho que não, cara. Falando nisso, a Kurama, ela me deu 57 giga chakra e esse TP. Vamos dividir o TP, ó. Eu não sei se serve pra alguma coisa, mas, ó, ela me deu 8 TP. Então, usa 4, eu uso 4, beleza? Cara, eu ganhei. Ô, eu ganhei outro modo, mano. Caraca. Eu ganhei outro modo. Ó o deus ali, mano. O deus tá moscando, cara. Cara, nossa, ele tá voando alto. Mano, bicho estranho, tá? Eu ganhei outro modo agora também. Calma, esse foi o modo que você me deu? Ah, e é pra eu usar ele? Ah, beleza. Então, tem que tirar o modo antigo, creio eu. E tá. Bom, Paulo, eu usei. E aí, rapaz? Eu também. E aí? E aí, Deus? O que que vai acontecer agora, mano? Tá, cuidado, Paulo. Não fica muito perto. Não, eu tenho medo desse cara aí, velho. Ih, rapaz. Socorro. Não, não, não. Tá vindo o Sasuke aqui pra cima de mim. Sasuke, bate nele. Ele é forte, ele é forte? Nossa. Calma. Ele é bem forte, cara. Não, não. Calma, 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 calma. Calma, então, calma, então. Vamos com calma. Nós tem 3 minutos. Ai, Paulo, eu te acertei. Se você tiver quase indo pra vala, você foge, mano. Não, eu tô com 100 ainda. Tá com 100? Beleza. Ele ainda não me acertou, mano. Sendo bem sincero, mano, dá bem a true. Tá, ele começou a acertar agora, mano. Opa, te dei um tapo. É, ele dá dano, mano. Eu tô com 100 de vida, mas... Esse boss é... Meu! Ele soltou junto com a bola de fogo em mim, cara. Nossa, velho. Não, o Sasuke, ele já é mais poderoso do quê? É, ele já é mais poderoso do que a Kurama, mano. Ele é muito bem treinado, né? Você vai lá. Esse Sasuke aqui. É bom, é o Sasuke, né, mano? Ele não tem um braço, cara. A gente ainda... Mano, ele não tem um braço, mas ele tem um Rinnegan, mano. Ó, ele tá quase morrendo, cara. Não, não, não. E eu tô quase morrendo também. Tô com 80. Foge, 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 então. Foge, então. Tô com 120. Foge, então. Eu tô com 80. Meu moro tem regen. Eita, lasqueira. Eita, você bateu em mim, doido? Calma, calma, calma. Peguei ele aqui pra um combo frenético. Nossa, ele solta... Não é... Mano, eu percebi que não é o fogo que ele solta em mim. É a materaço. Ele tá soltando... Materaço. É, ele tá soltando a materaço, mano. Nossa. Combei ele, combei ele aqui. Nossa, o Deus tá por aqui, mano. Nossa, o Deus tá maluco, velho. Eu tô vendo, Deus. O Tsuk surgiu. O Tsuk, você não sabe nem falar, mano? Sei lá. Beleza. Ó, o Sasuke tá indo pra vala. O problema é, mano, se a gente não derrotar ele em 3 minutos, velho. Cara, o Deus não para de surgir. Para, Deus. De surgir, mano. Por favor, cara. Nossa, mano. Poxa, ele sumiu pra mim. Ele usou teleporte. Então, eu tô aqui lutando com o Sasuke aqui. Ai, derrotei. Derrotei, derrotei, derrotei. Derrotei, derrotei. Mano, eu ganhei uns itens, só que como eu falei, mano. Eu não vou usar esses itens, até porque, velho. A gente não sabe o que esse Deus aí tá pensando, né, mano? Achei o Sasuke, achei você. Achou eu? Mano, eu derrotei o Sasuke, só que ele era muito forte, mano. Não, então. Você é doido? Pra mandar bem a real, ele era bem fortezinho, mano. Esse daí foi um pouco punk de derrotar, mano. Paulo, vamos fazer mais uma batalha, nossa? Na mão dos cria. Vai. Então, bora. 1, 2, 3 e... Bora. Toma. Nossa. Nossa, não tô te acertando. Mano, você tá me tirando 1 de vida. Vamos com a espada, vai. Vai, vai. Pega a sua espada e eu pego o meu Rasengan. Vai, 1, 2, 3 e... Vamos. Tá, agora você tira 10 de vida, meu. Nossa. Você avisa, você não morre, não. Você tira a pinta. Você avisa. Ah, não, não, não. Avisa, avisa. Nossa, o seu primeiro tapa atirou metade da minha vida. Avisa, avisa. Opa. Não, mas meu Rasengan é muito bom. Tá. Eita, Paulo. Eu tira só 1 de vida agora. Eita, Paulo. Tomando o Rombo Combo. Caralho. Meu Deus. Nossa, você tá desusando perfeito essa defesa também. Nem como poderoso do Rasengan. Nossa, olha isso, mano. Nossa, minha Rasengan é muito boa. Paulo, mas é bom você também clicar, né, mano? Porque, sendo bem sincero, não vai, não. Tá, não vai. Eu que acertei, pelo menos. Oxi, calma, 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 calma. Calma. Outro livro. Outro livro. Ah, eu estou de olho em vocês. Assinado Deus Otsutsuki. Cara, eu tô com medo. Frenética, ele mudou de cor. Eu tô vendo. Nossa, eu ganhei outro modo também. Mano. Cara, ele deve ser muito poderoso. Mano, ele mudou de cor. Nossa, ele tá laranja. Nossa, velho. Eu ganhei um modo, Paulo. Cadê? Você ganhou? Você ganhou? Ganhei outro aqui também. Cadê? O que você coloca? Parece ser forte. Ô, você ganhou... Rinnegan Supremo. Você ganhou o Rinnegan Supremo, maluco. Sim, mano. Mano, eu ganhei o Ricodô da Kurama, velho. Bom, agora eu tô bem... Caraca. É, eu tô bem mais forte do que antes, velho. Mas, e aí, Deus? O que vai acontecer com a gente agora, velho? Eu, sendo bem sincero, não faço a mínima ideia. É. Deus Otsutsuki. Ai, socorro. Sai, 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 sai. Ele só tomou. O que é isso, cara? Toma. Nossa, olha o tubarinhão aqui. Nossa, calma, calma, calma. Ele é forte. Ele é forte, ele é forte. Paulo, vamos bater só. Não, calma, vou morrer, mano. Eu tô com 30 de vida. Não, não, não. Nossa, eu tô com 40. Eu tô com 40. Não, não, não. Calma, calma, calma. O tubarinhão é muito forte, mano. Meu Deus. Mano, eu fiquei com... Ele tá focando em mim. Ele veio focar em mim. Vai não, vai não. Ele tá parado, esse bunda. Olha, eu vou bater nele na mão, só pra ele deixar de ser otário. Não, na mão não dá, não. Não, eu vou na Kunai mesmo. Não dá. É, vamos na Kunai. Na mão não dá, não, mano. Ele é muito rápido, cara. Eu não consigo nem acertar ele. Cara, vamos fazer turnos. É capaz de acertar você. Então, vamos fazer turnos. Quando eu estiver quase indo de vala... Mano, olha isso. Quando eu estiver quase indo de vala, você vai. E quando você estiver quase... Eu tô quase indo de vala, Paulo. Eu tô com 20 de vida. Vai você, vai você agora. Nossa, mano. Eu tô com a vida cheia. Boa. Eu acho que eu vou ter que usar a minha tática secreta, que é isso daqui. Cara, eu tô tirando um pouco de vida dele. Ele não tá me acertando. Ele tá focando em você. GG, mano. GG. Ele deve estar muito bravo com você. Ô, demais. Ô, Paulo, dá uma corridinha. Se liga, eu tive uma estratégia. Toma. Biju Dama! Não! Calma, velho! Mano, eu aprendi a Biju Dama aqui, velho. Caramba, velho! Quase... Tá quase morrendo. Nossa, mano. Esse Naruto aí tá tenso, mano. Pô, Deus. Deixa de dia, Deus. Se ficar de noite, vai ficar complicado, velho. Pelo amor de Deus, cara. É, pelo amor de Deus. Literalmente, vamos, velho. Não tá aí, mano. Caramba. Caraca, velho, mano. Nossa. Ele me deu um tapa aqui. Agora tirou metade da minha vida. Mano, eu quase fui de vala várias vezes, mano. Pô, o Naruto Bari é muito mais forte do que o normal, velho. Tá. A gente derrotou os três boss, Paulo. Agora tem que ver qual vai ser esse Suprema aí que a gente vai ganhar um ser. Que é Deus, mano. O que vai acontecer? Derecido, né? É, então. Ah, eu acho que esse é pra mim, né, mano? É pra mim? Ah, o que ele te deu, Paulo? Eu ganhei um aqui também. Hinesharingan. Hinesharingan. Nossa. Mano. Agora? Eu ganhei o Bari on, velho. Mano. De fato, tem fé. Não, não. Não usa jutsu, não. Mano. Ele falou que a gente... Eita, começou uma música. Calma. Então, é a minha música, tá ligado? Porque agora é a minha hora de brilhar. Mas, Paulo. Calma, vem aqui pra ele não ouvir. Tudo bem que ele é um deus. Ele vai poder ouvir a qualquer instante. Mas vem aqui, vem aqui. Cara. Então. Ó, assim. Ele falou que a gente ia se tornar as pessoas mais fortes. Certo? Só que ele ainda é um deus. Mano. É. O que você acha de a gente acabar com ele agora, velho? Teria bom, né? A gente completaria nosso turno de poder, né? Então pega essa kunai. A gente ficaria forte. Pega essa kunai. Vamos pra cima desse otário agora, mano. E aí, deus, vem aqui. Vamos trocar uma ideia, mano. Trocar ideia é um caramba, mano. Tu vai cair pro combo. 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 Já era, Paulo. Já. Paulo. Tem chances. Mano, nós dois. Se tornamos as pessoas mais fortes do mundo ninja e da Naruto Jedi, mano. É isso. Acho que não tem mais o que a gente alcançar. E não tem o que fazer. Mano, então vamos pra lá criar nossa vila, mano. Vamos em busca de criar Konoha agora? Então, seria interessante, né? Então é isso, Paulo. Somos as pessoas mais fortes do mundo. E agora ninguém para, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.